Um dia da reflexão, um dia de marcha, um dia de manifestação Que assim seja, todos os angolanos Vamos fazer mais manifestação, chica tem tempo a nós angolado Vamos fazer mais manifestação, pode liberar o nós angolado Vamos fazer mais manifestação, tem a ordem notícia a nós angolado Vamos fazer mais manifestação, a voz quebrada a nós angolado Vamos fazer mais manifestação, que caçamos o suco a nós angolado Vamos fazer mais manifestação, mas não vierga a nós angolado Vamos fazer mais manifestação A fome dá pra matar mais que o vírus, covid-19 e presidente É por isso mesmo o bom tiro da polícia, nós manifestantes Vamos sair desde dezembro de casa e manifestar de novo Partido em Pela, não me lembro de ver vocês ajudarem o povo Na escola pra estudar se paga, no hospital não tem medicamento Na empresa também não tem vaga, não posso reclamar o meu direito Vamos fazer mais manifestação, Mastagola com os dois angolanos Vamos fazer mais manifestação, Wicker Claudio, nós angolanos Vamos fazer mais manifestação, Conta doce, nós angolanos Vamos fazer mais manifestação, Gonçalo Almeida, nós angolanos Vamos fazer mais manifestação, Lady Laura, nós angolanos Vamos fazer mais manifestação, Fizão Baburreto, nós angolanos Vamos fazer mais manifestação Se não querem que o povo reclama, por que que não baixam cesta básica? Em vez de ameaçarem com arma, deviam procurar resolver a marca Do povo ninguém a manifestar, se tiver esse pão, água e emprego Aposto que todos se apostam na governação, até o homem cego Jamais ia conseguir abrir vista, mas a falta de emprego e comida Fez o angolanos se revoltar, dessa vez falaram, é tudo ou nada Vamos fazer mais manifestação, Elidio Guiwi, nós angolanos Vamos fazer mais manifestação, Angolanos, Ua, nós angolanos Vamos fazer mais manifestação, Manugueta, nós angolanos Vamos fazer mais manifestação, Tito Alves, nós angolanos Vamos fazer mais manifestação, Laura Macedo, nós angolanos Vamos fazer mais manifestação, Tito Alves, nós angolanos Vamos fazer mais manifestação Vamos fazer mais manifestação, de novo no dia desde dezembro Se alguém tocar na população, naquele dia eu garanto que os membros Vem velar, vão fugir de agola, nunca mais se atrevem, bateu, mata Ninguém de amor é a camisola, desse partido que nos maltrata Deixa o povo gritar vontade, tamo cansado, decente medo Vem velar, vossa crueldade, faz muito agolanos Vamos fazer mais manifestação, Mos Califa, nós angolanos Vamos fazer mais manifestação, Miguel Capitão, nós angolanos Vamos fazer mais manifestação, Espera o da Mirada, nós angolanos Vamos fazer mais manifestação, Brumar Finta, nós angolanos Vamos fazer mais manifestação, Altimiro, Basco, nós angolanos Vamos fazer mais manifestação, Turista, Chicoica, nós angolanos Vamos fazer mais manifestação Continui nessa sintonia do bravura, nessa sintonia do então É lutar por aquilo que são os seus direitos e cidadãos da mala E o Zé e outro da Vagos